É, mano, é só você que tá descendo. Eu não. Alexandre Frada, o Benjamin Bach, pergunta pro mano, espera, se o River Plate está dando risada do Flamengo. Agora, calma, mas vamos explicar. Você vai explicar por quê? Porque, ó, semana antes de eu viajar, o Sormânio sabe, o Fábio Sormânio falou, ah, esse papo que qualquer um comenta futebol, aqui, ó. Aí esse prego, ontem lá no Estádio 97, que o pessoal tá narrando o jogo, tá bombando as narrações lá, a galera curte pra caramba, o mano que trabalha lá, tava comentando. Eu fiquei 18 anos trabalhando lá com o meu menino, Sombra, com o Domênio, com o RG. Duas décadas, eu te conheço. Com o Motinha, a galera nota mil. E aí, vejam o Flávio Jômes, a pérola de Maurício Borges, vírgula, o mano, ontem quando estava 0x0, olha o que esse jumento falou. Então se o Corinthians vencer, independentemente do que aconteça lá, o Corinthians volta pro G6. O mano, ele é um cara de convicções. Esse é o mano que a gente conhece. O mano é meio exagerado, mas o Corinthians não faz jogo, na minha opinião, pra vencer, mas também não faz pra perder também. Não, pra perder não. O resultado 0x0 aí tá bacana. O River Plate deve tá dando risada nessa partida, Porto. O River Plate deve tá falando isso daí, é o Flamengo? Não, mano, é, o Flamengo não é nada disso, não. O jogo tá justo lá. Lá vem Everton Ribeiro, levantou sozinho, a rascaeta na cara do gol. O Cássio! Foi o pênalti. Olha aqui, olha aqui. Viu, Pipo? E aí saiu o pênalti. Fala as bobagens aqui, Pipo. Vai pro ar, não tem mimimi não do mano. Não, mas até então... Mas olha, parabéns pela sua visão de futebol. Não, mas até então... Realmente... Tava pra pau o jogo, irmão. Tava, não, mas realmente o River Plate deve estar dando muita risada do que viu. O River Plate deve estar chorando ter visto que o Flamengo fez com o Corinthians ontem. É, eu me embaso, eu me embaso aqui na postura de Fábio Sormani e Oswaldo Pascoal. Pera, 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 pera. Eu não, não me meto no rolo, não. Você também, você falou, você tinha razão. Você me mandou uma mensagem, não. Bota no rolo, não. Nem que tá sabendo disso. A frase do ano. E não acabou o ano, hein, seu mãe? Tem muita coisa pra acontecer. A frase do ano. O River Plate deve estar dando risada do Flamengo. Parabéns. Sim. Mas eu me embaso aqui no comportamento que Oswaldo Pascoal e Fábio Sormani têm também quando comentam jogos. Não, você tem que ser contundente. Você tem que ser contundente. Não, óbvio que eu... Ele vai jogar pra vocês. Gente, eu assumo o que eu faço.